Eu acho esse assunto de genealogia maravilhoso, assim. Eu acredito muito que somos o que somos hoje por conta dessa história toda que existe nessa árvore genealógica, né? Que pertencemos todos. Então eu acho sim que essa mulher forte que eu sou, essa mulher positiva que eu sou, essa mulher otimista que eu sou, essa mulher batalhadora que eu sou, é graças a essa história toda. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de investigar tanto energeticamente quanto historicamente essa minha vida, sabe? Porque eu acho que tem todos esses patamares, né? Tem o patamar espiritual, tem o patamar histórico, tem o patamar científico, né? Tem todas essas visões, todos esses segmentos, digamos assim. E eu acho importantíssimo e tenho certeza que está tudo muito ligado nessa árvore. Todas essas visões estão ligadas nessa nossa árvore, nessa nossa história. Quero muito agradecer, dizer que eu estou muito feliz em participar da Roodstack 2022, de ser a representante do nosso país, do nosso Brasil, nesse evento tão importante, de um assunto tão encantador, um assunto que eu gosto muito, que eu estudo muito, que faz muito parte, assim, da minha vida. Então, quando chegou esse convite, eu fiquei honrada, assim. Estou me sentindo honrada nesse momento. Quero muito agradecer a vocês por essa troca, né? Saber que está o mundo todo assistindo a gente, pessoas aí conectadas, né? Nesse universo, nesse assunto. Tchau, 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 tchau.